É legal você, beleza, entender os problemas que aquela solução pode dar e projetar alguma coisa que faça com que minimize esses problemas ou que eles não ocorram. Um contorno ali ou alguma coisa do gênero. E isso vai fazer com que você brilhe. Porque, olha só, em uma situação onde ele perdeu a discussão, ele teve maturidade em falar, beleza, não é do jeito que eu estou falando que deveria ser. Entendi isso, coloquei isso como uma premissa, vamos em frente. Vamos em frente? Vamos. Legal. O que eu posso fazer para contribuir? Eu estou vendo os problemas que isso aqui vai dar. Eu levantei os requisitos, eu tenho as informações. Tá, o que eu posso fazer? Como? Só de saber que tem um problema, você pode buscar quais seriam as soluções, padrões, tecnologias, etc., que você pode aplicar para conseguir contornar esses pontos. Tá bom? É aí que mora a beleza de fazer um trabalho legal de arquitetura, bem fundamentado e tudo mais. que mesmo em um cenário adverso, você conseguiu se sobressair, brilhar dando uma solução diferenciada, né? E quando der problema, você certamente vai ser lembrado. Você falou, ó, pode acontecer tal coisa, problema de invasão, sei lá, X. Vamos colocar uma ferramenta aqui de monitoramento, de segurança de borda e etc. Vamos, ou tal padrão, convenceu que isso daí vai ser para somar naquela solução algo que você não teve como ganhar. Convenceu, colocou, implementou, deu problema, a sua solução atendeu, resolveu, não teve a dor que teria se não tivesse te ouvido. Então, percebe como você agrega valor? E no final das contas, esse é o objetivo do arquiteto no projeto. Tem que agregar valor, tem que somar para o projeto. Nunca ser a pessoa ali, o burocrata, né? Chega com os RAs, tem que ser do meu jeito e acabou. Não. Gente, mundo real. Vai ter bypass, vai ter um diretor novo que vai chegar lá e vai falar que é tudo em Java, que é tudo em .NET, em Node, em qualquer coisa. E a galera vai ter que se virar nos 30 para assumir aquela nova premissa, se adaptar a ela e implementar. Não tem jeito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.